Lois, isso foi incrível! Meus parabéns! Isso é meu! Foi daqui que saíram os meus filhos! E agora voltamos ao filme da semana! Velocidade máxima 3, a chineira do destino! Lois, eu estava assistindo isso! O que está olhando? Seus shorts, pode tirar! Olha, é que eu estou com uma dorzinha de cabeça, sabe? Quem sabe amanhã ou... Tire agora! Tá certo, amorzinho! Ai, o que está fazendo, hein? São meus biscoitinhos de farinha integral! Cai fora, hein, tio! E o papai teve uma noite difícil! Bom dia! Peter, você está péssimo! O que aconteceu? Ontem à noite, Lois foi o homem! Minha nossa! Só queria que soubesse, Brian! Eu não chorei! Tudo bem, tudo bem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.